A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo recolheu amostras da água do rio Tietê em Salto, no interior do estado. Os técnicos querem entender o que deixou o rio parecendo petróleo. O cenário impressiona. A água densa e escura registrada no rio Tietê, na cidade de Salto, a 104 quilômetros de São Paulo, permaneceu assim por 24 horas. Dezenas de peixes morreram. Moradores fizeram registros em vários locais. No complexo da Cachoeira, um dos pontos turísticos da cidade, o clima era de tristeza. Parece que é petróleo que está escorrendo. A natureza toda aí morrendo aos poucos e a gente, homem, que acaba destruindo. O rio tão bonito desse poderia atrair tanto turista. É lamentável ver ele tão sujo assim. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, a abertura das barragens na capital, após o longo período de estiagem, pode ser a explicação para a poluição do rio no trecho que corta a cidade. Essa carga orgânica acaba parando na barragem de Pirapora e, vez ou outra, ela vai decantando e, daí, vez ou outra, eles acabam soltando essa lama para o rio Tietê. Simplesmente, eles abrem os túneis e essa carga vem tudo aqui para a região mais baixa do Tietê. Essa não é a primeira vez que o rio Tietê sofre com a poluição aqui em Salto. Em 2014, o rio também ficou com a cor escura, provocando a morte de 40 toneladas de peixes. A poluição despejada em apenas um dia no trecho do rio Tietê, em Salto, ainda vai deixar marcas profundas. Para que o rio tenha condições de autodepurar esses rejeitos, nós estimamos que entre um ano, de um ano a um ano e meio, caso novas ocorrências como essa não voltem a acontecer. Tietê. Tietê. Tietê.